Prepare-se para o despertar de emoções da 53ª Festa da Pinga. De 10 a 13 de agosto, seu compromisso era Fespinga em Timburi, São Paulo. Uma das melhores festas do peão boiadeiro do estado de São Paulo. Você está preparado? Então venha para este rodeio conhecido por manter as tradições sertanejas, trazendo o que há de melhor, com narrações de Palito e Hélio Bento. Rodeio em touros e cavalos, rodeio em carneiros, prova dos três tambores e uma mega grade de shows para te emocionar. Dia 10, quinta-feira, no palco, tem o show mais animado do Brasil, Viduma e Jeca. Dia 11 e sexta, os expoentes do sertanejo universitário, César Menotti e Fabiano. Dia 12, sábado, soando canções que despertam emoções. Tiago é Graciano. Venha prestigiar e vivenciar mais uma edição deste mega evento. De 10 a 13 de agosto, Fespinga 2023. Realização Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. Organização HB Promoções e Eventos, com a participação da Liga Nacional de Rodeio. Venha com a gente viver esta grande alegria. Timburi, São Paulo. Espera por você.